Um homem foi preso, acusado de tentativa de homicídio contra outro homem, no Parque Vitória, na Zona Sul de Teresina. Ele deu não sei quantas facadas no homem, que foi tirar a satisfação. Ah, é, o outro foi lá dizer assim, ah, pai, tu me roubou, vim te pegar. E terminou pegando as facadas, foi isso? Me conta aí, Sérgio Alonso. A Polícia Civil, por meio da 4ª Delegacia Seccional da Capital, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva a um homem pela prática de crime de tentativa de homicídio. A prisão ocorreu em uma casa, no Parque Vitória. Ele foi preso por custo de um mandado de prisão preventiva contra ele, mas ele tentou contra a vida de outro indivíduo lá no Parque Vitória. Parque Vitória. Ele já é conhecido pela polícia? Ele já é um indivíduo que tem problema com a justiça desde menor de idade. O crime aconteceu no dia 8 de dezembro do ano de 2023, a região do Angelim, Parque Vitória. Na ocasião, o preso teria desferido vários golpes de facão contra a vítima. A motivação teria sido por conta de que o preso teria furtado alguns objetos. A vítima foi reclamar, mas passou por esta situação. Contra o investigado, existe outro inquérito policial em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a residência da mesma vítima. O preso agora vai ser encaminhado ao sistema penitenciário e fica à disposição da justiça.